Estão prontos? Ok, há um grande problema quando marcamos um test drive numa moto. Aconteceu isso com a 48 que eu testei, que depois acabei por comprar, sabia tudo sobre as rodas, sabia tudo sobre a suspensão, a travagem, a potência ciclística... Ou seja, ficamos obcecados, vemos todos os vídeos, sabemos tudo sobre as motos e se o test drive corresponder com aquilo que nós já sabíamos, a compra é quase que certa. A moto que eu vos vou mostrar, não fiz nada disso, ou seja, eu vi todos os vídeos que haviam dela na internet, mas eu comprei sem a testar, sem a ver ao vivo e agora, com a ajuda ali do Bruno, vou fazer o unboxing. Ok, Suron Ultra B, comprei esta moto completamente às cegas, mas acho que já vão perceber porquê, por causa das especificações que eu vos vou dizer. Bateria, 70... Temos buzina? Bateria de 75 volts, 55 amperes horas, é mais ou menos 4 kilowatts hora, pouco mais, que supostamente no site diz que faz 140 quilómetros, mas reais eu estou a contar à volta dos 60 até 80 quilómetros. Isto se viesse com os pneus mais cartados, que eu normalmente vi noutros vídeos, mas esta vem com os pneus mais mistos e em vez de ser as jantes 19, 19 atrás e à frente, é 18 atrás e 19 à frente. Ou seja, a jante de trás é mais fácil de encontrar pneus, todo o terreno, para esta moto. Suas expansões, ao contrário da Lake B, já são de moto de trail enduro. Muitas pessoas que eu vi de outros vídeos, testaram estas expansões e as da origem, dizem que são boas, conseguem ser ajustadas, nível de compressão, cursor 240 milímetros à frente, 240 milímetros atrás, eu sei que motas de trail às vezes têm 300, mas eu acho que tendo em conta o peso desta moto, 240 milímetros já vai ser mais que suficiente, principalmente também com o meu nível de experiência. Motor de 12.5 kilowatts, ou seja, praticamente o dobro das versões Light B, traduz para 17 cavalos, mas 440 Nm de torque, aliado aos 85 kg desta mota, um autêntico brinquedo de diversão. Mas pronto, estas são as partes que estão disponíveis e agora, as partes curiosas, temos aqui uma porta de carregamento USB, temos aqui uma quantidade de configurações e atenção, tudo isto que eu estou a dizer vem da origem, ao contrário da Light B, tinha que ser tudo extra. Conseguimos regular a sensibilidade aqui do acelerador, temos 4 modos de condução, Eco, Drive, Sport e Macha atrás, vocês também têm aqui um travão de mão, também é ótimo para uma zona que vocês tenham que deixar, está super inclinada. Temos uma bagageira grande, conseguimos levar aqui o carregador desta mota de 1.1 kilowatt hora, coisa que não se conseguia fazer com a Light B, ou seja, conseguimos carregar esta bateria, na teoria de 4 kilowatts hora, à volta de 4 horas, mas de 0 a 100, mas mais ou menos 2 horas de carregamento por dia é mais que suficiente para uso diário. E pá, e o carregador está muito louco, está aqui com uns acabamentos, esta chapa assim metálica, a dizer-se o Ron, temos aqui uma luz depois que indica se já está carregado ou não, temos assim umas pegas que facilita depois o transporte, está muito louco. Outra particularidade é que conseguimos bloquear depois a direção da frente, fixe, mas atenção ao peso por uma desta moda que facilmente mete-se dentro de uma carrinha, uma pessoa, e depois também temos a possibilidade de regular a travagem regenerativa e também o nível de carregamento ser mais reduzido do que esses 1.1 kilowatt hora. Ou seja, até agora, de fábrica, esta mota vem super completa. Ainda não acabei aqui. Existe uma aplicação da Suron, já fiz aqui um emparelhamento e conseguimos ter acesso a uma quantidade de informações desta mota. Existe aqui serviço de localização e em qualquer momento eu consigo saber onde é que está a mota, se está a carregar, se tem aqui alertas. Ou seja, já existe aqui um serviço de comunicação que eu não sei se mais tarde vai continuar a ser grátis ou se depois vou ter que começar aqui a pagar uma subscrição. É como se eu tivesse aqui um airtight. Tenho aqui acesso às estatísticas, como é que está o estado da bateria, como é que foi os últimos quilómetros, o nível de energia que eu gastei ao longo do dia, do mês, do ano. MyRides, agora não tenho nada, está aqui em zero, tipo no dia tal fiz 20 quilómetros, no outro dia fiz 30, quando saí com os meus amigos fiz para aí 40. Updates do controlador, já estive a ver e está tudo supostamente aqui atualizado. Estatísticas e as características aqui da mota, a temperatura. E depois o que me chamou mais a atenção é a performance e atenção, isto não é oficial. Supostamente no futuro vamos aumentar a potência que conseguimos extrair deste motor. Eu já estive a ver outros vídeos, conseguem extrair aqui cerca de 25 quilowatts deste motor. Mas atenção duas coisas, 12 quilowatts com este peso já é uma besta e depois se aumentarem ainda mais a potência vão ter menos autonomia. E depois o suporte, temos aqui alguns vídeos. Conseguimos saber ainda mais coisas sobre esta mota. Bem, esta aqui, olha. Por isso é que se chama LightBeat. Para quem não conhece, existe uma comunidade. Vocês conseguem mudar controladores, vocês conseguem mudar baterias, vocês conseguem mudar os motores, suspensão e essas coisas todas, ao contrário do que é conhecido em relação aos carros elétricos, motos elétricos, é super difícil depois mexer. São fáceis e tão acessíveis para qualquer carteira. Depende, pois, também do nível de upgrade que vocês quiserem. Mas a UltraBeat vem por 8 mil euros, como praticamente todos os extras que, malta que compra a LightBeat, passado seis meses, sete meses, um ano, não passa desse tempo, costumam fazer upgrades para conseguir ter mais potência, mais alcance, essa coisada toda e custa à volta de 6 mil euros nova e com esses upgrades para ficar parecido com esta de fábrica, ultrapassa os 10 mil euros. Esta, por 8 mil euros, fator diversão, flexibilidade, fazer depois upgrades e a capacidade de termos aqui uma moto competitiva com outras motas, trail, enduro, que novas custam 10 mil euros, não tem. Depois, a manutenção que essas motas têm foi o motivo que fez com que eu avançasse com a compra, sem a testar, sem andar com ela, sem a ver ao vivo. E eu acho que vou-me divertir muito com ela, vão ver mais vídeos desta mota. Agora, já que tem estas motas aqui todas ao lado das um dos outros, só me resta fazer aqui uma coisa americana. Vamos lá fazer aqui um grande drag race. Bora! Carlos, da Expert Energy. E aqui, o Bruno, da Watts, também é um grande maluco. Ah, batota, batota. Fácil. Então, o que é a conta? É tão vale. Não, tu não confio em ti, não confio em ti. Que é, se isto não pode ser no suporte. Pronto, espero que tenham gostado. Like, subscribe e essa coisada toda. Vamos ver mais vídeos aqui desta mota. Like, subscribe e vemos no próximo vídeo. Ah, tchau!